Olha aí, ô mozão, tô sentindo que a gente vai viver muitas aventuras juntos, hein? Ah não, aí, que isso, foi só falar. Mal estreiei, já levei um cancelamento na fuça, aí é fogo também. É, mas Deus castiga, quem sacaneia é motorista, vou logo avisando. Quanto vale o amor de tua mãe? 200 reais, que é o que eu tenho no bolso aqui agora. Ai, rapaz, isso aqui é uma arma de brinquedo, não somos cidadão de bem. Aí é que mora o perigo, a gente bem sabe que cidadão de bem é capaz de fazer nesse país. Eu às vezes me sinto o procon da família. Sou sempre eu que resolvo os B.O.s, todo eu, todo eu. A pera tem mais, tá aqui. Deus devia estar de sacanagem quando te colocou na minha vida. Eu também achei esquisito, mas foi o que você pediu. Pediu não, ordenou. Pediu não, ordenou. ница Pediu não, ordenou. Pediu não, era